Oi gente, bom dia. Só agora que eu consegui vir aqui falar com vocês, desde ontem, né, do momento que a gente recebeu a notícia, eu vim aqui por causa de vocês, porque vocês merecem e precisam, né, de um posicionamento nosso. A minha cunhada não tem condições nenhuma de falar, né, eu também não tenho condições nenhuma de responder todo mundo que tá aqui, mas infelizmente, infelizmente, é verdade, o Edmilson faleceu, foi infarto fulminante, foi de repente, ele tava trabalhando, depois com mais tempo, claro, a pequena vai vir nas redes sociais dela, no canal, explicar direitinho, né, esse é o papel dela, de vir explicar pra vocês, mas é verdade, infelizmente, a gente queria dar outra notícia pra vocês, mas é essa que nós temos pra dar, né, o Senhor recolheu ele, a única certeza que nós temos e que nos conforta, né, é saber que ele está nos braços do Senhor, que ele descansou, e é isso, gente, eu vim aqui só pra dar um parecer pra vocês, ontem a gente não conseguiu, eu não queria estar aqui, trazendo essa notícia, né, mas assim como vocês estão convosco na hora da alegria, é, vocês precisam também, né, saber o que aconteceu, de tantas perguntas, foi do nada, gente, ele passou mal duas horas da tarde, quando foi quarto, ele já, já tinha falecido, a gente tentou reanimar ele aqui, o hospital, fez de tudo, mas infelizmente, né, Deus que conhece, Deus é que sabe os planos, né, o homem faz tantos planos, mas quem, é, dá o final dele, é o Senhor, né, então peço que vocês orem por nós, por nossa família, principalmente pela Fran, ela precisa de mais, sei que muita gente já sabe, né, de tudo, então eu só peço que vocês orem, orem pela Fran, porque ela vai precisar muito de nós, ela vai precisar de muita força, então nós estamos aqui seguros, firmes com ela, né, toda a família, a igreja, abraçados com ela, mas ela também precisa de nós, de vocês, né, pra orar por ela, pra dar muita força pra ela, e é isso, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e continuem orando, né, por nós, ele seria enterrado agora às nove da manhã, mas não teve como, então ele vai ser enterrado às quatro horas da tarde, tá, então eu tinha que vir aqui falar com vocês, fiquem com Deus e continuem orando por nós. Se a porta abrir, vai se fechar, continua assim por Deus, se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não é, continua sendo o Deus.